Fala galera! E você aí de casa, gosta de tokusatsu? Pois sejam muito bem-vindos ao canal mais geek de hoje, porque hoje a gente vai desenterrar um pouquinho só da história do tokusatsu no Brasil. E olha que a gente nem precisa ir tão longe assim, se a gente for considerar que em 2020 já foi change, mas estavam sendo exibidos aqui nas manhãs de domingo na Band. Exatamente, séries que a gente viu na infância, menos a tarde. Ela não tinha idade para isso, mas ela não deixava, mas que cara, se mantiveram aí no nosso imaginário e ficaram conhecidas como o tokusatsu. Você sabe o que é? Tokusatsu é o termo japonês para filmes com efeitos especiais, mas hoje em dia é uma palavra mais usada para definir as produções de super-heróis feitas no Japão com muitos efeitos práticos, explosões, trajes coloridos, lutas coreografadas e muita ação. O gênero deu as caras no Japão com o Godzilla original de 1954, que mostrou ao cinema ocidental como fazer grandes filmes de desastre e monstros gigantes. Desde então, o Japão se especializou no formato e produz diversos filmes e séries do gênero todos os anos. Alguns tokusatsu mais conhecidos pelo público são as séries de Kamen Rider, Super Sentai e Ultraman, assim como os Metal Heroes Jaspion, Jiraiya, Metalder e outros sucessos que já passaram pelas telinhas brasileiras. Lembrando, vocês aí de casa, se vocês quiserem saber muito mais sobre tokusatsu e cultura pop em geral, vão lá em geekhear.com.br. Tem várias matérias, vídeos, críticas, vocês vão gostar pra caramba. Cola lá. Mas tokusatsu, né? Tokusatsu, então muito bem. Eu acho que é importante a gente destacar que temos três termos muito importantes aqui, que é Super Sentai, Metal Heroes e Kamen Rider. Exatamente, que é a trilha de sagrada, imagino, né? Pelo menos na Toei, né? Isso que eu ia falar agora. Pelo menos na Toei, temos aí um Ultraman. É, uma quarta vertente aí que é Ultraman. Uma quarta vertente que foge um pouco de tudo que a gente vê nessas três, mas ao mesmo tempo entrega algumas coisas parecidas, pelo menos no que diz respeito ao tipo de produção, né? Exatamente. Mas vamos começar pela definição. O que é um tokusatsu? Clay, nosso somelheiro aqui de tokusatsu no programa, por favor. Então, tokusatsu literalmente é efeitos especiais, né? E aí esse termo foi cunhado lá com Godzilla, primeiro Godzilla lá, né? E são filmes com efeitos especiais, basicamente. Então é claro que hoje em dia o termo a gente usa pra designar essas séries que são pro público infantil ali, os super sentais. Ainda produzidos de maneira semelhante, né? Sim, desde aquela época. Principalmente dos efeitos práticos, né? Que é a melhor coisa. E hoje a gente tem muita CG no mercado, a gente tem muita computação gráfica sendo utilizada pra produção de conteúdos e é sempre bom ver uma explosão de verdade, quase que ameaçando a saúde do ator em questão que isso acontecia. É pré-requisito, é pré-requisito ter explosão, ter a maquete, ter o ator lá junto com os monstros de roupa gigante, de borracha com zíper. É uma das coisas mais legais. Eu não troco CG nenhuma por um cara vestido de monstro de borracha ou outro de robô gigante se batendo nos prédios de papelão. Eu vou falar pra você que eu quero realmente de coração, porque assim, a gente aqui do Mais Geek, a gente já teve a oportunidade e a honra de conseguir falar com algumas pessoas que trabalharam nessas produções, né? E uma delas falou que, meu, realmente as explosões eram assim, do lado, assim, isso aí é chamuscado. Eu quero de coração acreditar que a galera hoje faz isso de forma mais segura. De verdade, de verdade. Acho que ele não é mais tão insalubre, mas também existem louros aí. Toda vez que eles vão contar essas histórias, eles contam como medalhas de profissão, assim, sabe? Como cicatrizes de guerra que valem a pena ser mencionadas. É muito legal. Muito bem, gente. Então, olha, nós tivemos também a nossa história de tokusatsu aqui no Brasil. Eu queria saber de vocês, como o Josh já disse, eu era muito pequena. Kodomo-chan. Eu, quase. Eu não cheguei a pegar essa época, assim, de ouro, né, dos tokusatsu e acompanhar tudo. Meu pai fala bastante sobre alguns. Mas e vocês? Qual foi o primeiro tokusatsu que vocês assistiram? E falaram, caramba, isso é um tokusatsu, que legal. O que falar que era, eu já não sei. Mas a minha babá foi o Jasper. Quando eu era criança... A sua babá foi o Jasper. Botava na frente na TV, ligava tudo que tava lançando o Jasper. Era o Jasper e o Mestre Kim. Mas o Mestre Kim não é tokusatsu, né? Lembra? O cara que ensinava a tacar andou lá pra criança? É, eram os dois. A criança? A última criança também. Você gostava do Jovem Mestre que eu sei lá. É, não, enfim, o Jasper foi a minha primeira babá, a seguida ali de Change, mas não lembro a ordem, talvez seja o como, enfim, faz tempo. Mas, assim, não assistir o último capítulo fazia parte do processo de gostar de tokusatsu no Brasil, né? Não sei se vocês sabem, mas eles não passavam o último capítulo. Era um problema. Eu, assim, essa pergunta é um pouco difícil pra mim. Tokusatsu, o que eu realmente assisti, acompanho, falei, nossa, eu sou fã disso e vibrava. Provavelmente foi Jasper e Changeman também, igual o Jefferson. O Jasper era muito legal, né? Mas, assim, eu tenho uma memória um pouco antes, porque eu lembro que eu assisti Ultraman, passava de manhã, eu cheguei, até comentei aqui no Sei Pai TV uma vez, que eu cheguei a assistir Ultraseven com meu irmão, meu irmão assistia com meu irmão Ultraseven, ele botava ali, eu ficava morrendo de medo, porque Ultraseven, meu, claramente não é uma série feita pra crianças, pelo menos não crianças ali na época que eu era criança, cara, porque realmente era terrível o negócio ali. Ó, pra dizer que eu não tenho lembrança de nada, tem uma vaga memória ali de Patrini. 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 Sim, sim, sim. Talvez seja o meu primeiro contato aí. Acho que na época da Patrini era a época que eu começava a vasculhar, tipo, por produções que ainda passavam na TV de gêneros semelhantes e fui encontrando umas pérolas aí, encontrei um Gavan perdido num canal, caímos na Band por causa de Metalder, que foi uma série completamente diferente de Jasper e Tejane, mas no sentido de termo um pouco mais adulto e um pouco mais sério, triste pra caramba, eles passaram o final, eu lembro, cara, o final do Metalder era um negócio que... É bem triste, é triste. Então, eu acho curioso você tocar nesse assunto, assim, desse peso que tem as histórias de certos tokusatsu, porque, assim, atualmente o que a gente tem é uma visão um pouco mais infantil, né? Um negócio pra vender brinquedo, colorido, com uma pegada muito mais leve. Sempre foi pra vender brinquedo, né? Só que você realmente vê uma... Teve um lance de eles puxarem um pouco mais da comédia, né? E deixar mais... Dar uma suavizada em algumas séries, principalmente nos últimos anos aí. Eu até tava conversando isso outro dia, né, com os amigos, que principalmente as séries dos últimos dois anos, não sei se por causa da situação que o mundo tava, ou coisa do tipo, eles não quiseram pegar muito pesado, né? Então, você via que ela realmente era mais leve, mais tranquila. Assim, tem uma coisa que destaca aí, inclusive, não só no tokusatsu, como em produções, produções japonesas no geral, assim, teledramaturgia, vamos chamar assim, que é o... as expressões níveis muito altos dos atores, eles sempre se expressam de uma maneira mais eloquente, eles fazem, gesticulam, uma coisa que é muito tradicional na mídia japonesa, mas não muito pra gente. Isso, de certa maneira, afasta algumas pessoas. É, então, no tokusatsu, talvez não, porque eu acho que a galera que assiste já espera. Ah, não, eu digo, por uma primeira vista, sim. Mas eu acho engraçado que quando a pessoa fica muito fã, por exemplo, a Thaís gosta do Yamada Yuki lá, né? E aí, por exemplo, o cara assiste lá no Gokage, aí gosta muito de... muito dele lá no Gokage, aí o cara fala, nossa, ele vai fazer uma novela, aí você vai ver a novela e os caras fazem as mesmas impressões na novela, que deveria ser um negócio mais sério, mas não é, né? Os caras fazem as mesmas impressões. Porque é da escola, né? A escola que a Kral pede esse tipo de entonação. E aí eu imagino que talvez por isso, e também por alguma questão de mercado que obviamente é influenciado, principalmente por conta da Saban lá no começo dos anos 90, de ter meio que trabalhado aí pra licenciar essas séries pra cá, né? Pra trazer de uma forma dela. E aí meio que impedir que outros canais trouxessem diretamente do Japão essas séries. E aí foi onde nasceu, acho que, os Power Rangers. Que é onde a galera conhece o Tokusatsu, basicamente. Aqui no Brasil... É, nos últimos anos, acho que o Power Rangers foi a porta de entrada pra muitos fãs aqui, né? Pra mim é Tokusatsu, do mesmo jeito. Tem gente que não considera. Eu acho que pra mim é tudo Tokusatsu. Tá lá fazendo com efeito especial. Assim, no começo era quase 60, 70% do Tokusatsu. Porque a série era... Os atores eram substituídos, né? Então a gente tinha a interpretação americana, ocidental, dos atores japoneses. E isso talvez aproximasse mais as culturas, né? No caso, a gente, o ocidente e o oriente, que são bem diferentes. Mas eu vou te falar que teve umas séries mais recentes de Power Rangers que até o Sweet Actors que os caras usavam era de lá, quase os mesmos. E aí, você tinha cenas gravadas aqui, tudo, né? Eu acho que na Nova Zelândia eles gravavam, não gravavam nos Estados Unidos, né? Geralmente na Nova Zelândia, ali, Austrália, que eles faziam as gravações. E eles usavam os Sweet Actors de lá, as roupas que os caras mandavam, sabe? Então é muito mais Tokusatsu, é muito mais sentai do que a galera pensa, né? Eu acho legal, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco triste de não ter acompanhado algumas coisas originais, assim, que poderiam ter vindo, sabe? Principalmente ali naquele ato entre o... Acho que o Maskman foi o mais recente que passou aqui. Da série Sentai, por exemplo. Foi, de Sentai, acho que o último que passou aqui no Brasil foi o Maskman. E aí ficou ali e a gente não teve mais. Aí já vem o Power Rangers, já na palavra, já mudou tudo, né? Porque depois do Maskman eles pegaram aquelas séries de resgate, né? Que aí veio o Spectre, veio o Soul Brain, eles botaram isso no lugar. Ó, nós estamos todos saudosistas aqui, mas a gente não pode esquecer que essas produções ainda estão rolando. Todo ano. Todo ano, né? Todo ano, três, né? Contando a nossa tríade aqui, quer dizer, Kamen Rider e Super Sentai sempre saem. Metal Hero aqui não sai. É, o Metal Hero é a última coisa que a gente teve, assim, de Metal Hero foi aquele especial do Gavan que ele chamou o Jirai, os filmes lá, né? E tudo mais. E teve dois aí que a gente tá esperando o terceiro, né? E uma, Ishigaki, por favor. Faça acontecer esse terceiro, por favor. E teve os filmes que eles fizeram uma recapitulação do Gavan, do Charivan e do Scheider, né? Renovando as franquias. Mas tirando isso aí, a gente não tem muito mais coisa, infelizmente. Só Sentai e Kamen Rider. Isso. E Sentai a gente tá no Zenkai. Zenkai, exatamente. Que cai Sentai e Zenkai, que é uma série comemorativa de Sentai de 50 anos, né? 45 anos de Sentai. 50 anos é Kamen Rider. 45 anos de Sentai e Kamen Rider é o Kamen Rider Revice. Aí sim, comemorando 50 anos de Kamen Rider. E o Tramem também é comemoração também, porque são três séries comemorativas esse ano, veja só. Porque a gente tá comemorando o aniversário do Tramem Antiga, que passou aqui no Brasil. O Trigger, ele é basicamente uma continuação quase direta do Tiga. O Tramem é legal. Eu acho que eles investem em um formato de imagem, um formato de câmera, de ângulo, que, apesar de ser Tokusatsu, é diferente desse que a gente tá acostumado a consumir com mais veemência no caso do Sentai e Kamen Rider. Eu falo por mim, mas falo pelo Clayton, né? Que acompanha mais. Essas séries comemorativas, eu tenho... Algumas eu gosto, algumas eu não gosto. O Revice, apesar de ele ser uma série de 50 anos de Kamen Rider, ele não é bem uma série comemorativa. Porque a gente teve uma série comemorativa de Kamen Rider faz dois anos atrás, que foi o Dio. Sim. Pra fechar a Heisei, esse negócio de era. Qualquer dia a gente fala disso aqui no programa, mas é bem bacana também. Muito bem. E já já a gente vai dar continuidade ao nosso papo aqui sobre a dramaturgia japonesa, porque a gente vai falar de Dorama, não só Dorama, mas também de K-Drama. Então vê o Dragon Ball e não sai daí que a gente já volta. Obrigado. Obrigado.